Esse é o DJ Nego das EOTA O mais diferenciado dos bailes E tem o wizard, o bruxo das EOTA Tá com saudade das correntes batendo na sua cara Toma aqui, toma aqui, toma treinada Batendo na sua cara Toma aqui, toma treinada Toma aqui, toma treinada Toma aqui, toma treinada Batendo na sua cara Hoje tem putaria no bailito ele Hoje tem putaria no bailito ele Babai roçando, roçando, roçando a xerequinha Ai roçando, roçando, roçando a xerequinha Vai roçando, roçando, roçando da xerequinha Esse é o DJ Nego da Aziota O mais diferenciado dos bailes Ninguém é um wizard, um bruxo desenho Tá com saudade das correntes batendo na sua cara Toma aqui, toma aqui, toma treinada Toma aqui, toma aqui, toma treinada Toma aqui, toma aqui, toma treinada Batendo na sua cara Hoje tem putaria no baile do ele Hoje tem putaria no baile do ele Vai roçando, roçando, roçando da xerequinha Vai roçando, roçando, roçando da xerequinha Posso, posso, posso nascer em mim